Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Esse ano, o SEAD completa 33 anos e a UNB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Tudo bom, professor Francisco? É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Estou vendo aí seu cenário, está bonito, está atrás, colorido. Onde é que você mora, Francisco? Só a curiosidade. Eu moro em Santos, no litoral de São Paulo. Sim, litoral, né? Litoral é outra coisa, outra vida, né? É. Então, vamos lá. Meu nome é Lívia, eu sou servidora da UNB, eu trabalho no Centro de Educação à Distância hoje. Nós estamos participando de um projeto que chama o legado do SEAD, as contribuições do SEAD para o legado, não, as contribuições históricas do SEAD para a UNB. Então, a gente está estudando vários projetos do SEAD, fazendo esse movimento, esse percurso histórico. E um dos nossos grandes projetos de educação à distância foi a UAB. Então, nós gostaríamos de ouvir, né, a perspectiva dos alunos, como isso impactou, como esse projeto impactou a vida dos alunos que se formaram. Por isso que você foi convidado hoje, tá bom? Tudo bem. O Eder é meu colega de trabalho, ele trabalha na parte de audiovisual, ele está aqui com a gente para nos dar esse apoio nessa parte, né, mais técnica. E também para tentar dar mais qualidade, o máximo de qualidade possível para a nossa entrevista, mesmo ela sendo online. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, é breve, professor. Aí, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique bem à vontade para falar, contar a sua história. Fique bem tranquilo. Meu nome é Francisco Souza, eu fiz o curso de licenciatura em teatro no Polo de Itapetininga, interior de São Paulo. Foi pertinho, né, da sua casa? É pertinho ou não? Não, não é. Eu tinha uma trajetória de quatro horas de viagem para chegar no Polo e quatro horas para voltar. Eu tinha que sair daqui de Santos às cinco da manhã, então eu saia de casa às quatro e meia, para pegar o ônibus das cinco, para chegar antes das sete na Barra Funda. Então, eu tinha que pegar o metrô ainda, até a Estação Barra Funda, às sete eu tinha que pegar o ônibus. Se eu perdesse o ônibus das sete, só às oito. E aí, eu já chegava atrasado na aula. A aula começava nove horas, geralmente. O encontro começava às nove, então era bem corrido. E aproveitava esse tempo do ano, essas horas todas, para ler, para participar do fórum. Já estava ali no celular, no notebook, fazendo alguma coisa. Foi assim, os três primeiros anos. E qual que era a frequência disso, professor? Era uma vez no mês, uma vez? Olha, no primeiro ano, não, a gente era quinzenal. Era quinzenal. E em alguns momentos, quando concentrou em pontos de algumas disciplinas, então era todo final de semana. Ou sexta, sábado, sábado e domingo. Nos primeiros meses, como eu não conhecia ninguém da turma muito bem, eu ficava em hotel. E aí, depois, pegando a amizade, um dos meninos ofereceu a casa dele para eu ficar. Até no final do segundo ano, eu acho, ele desistiu do curso. Ele trancou o curso. E mesmo assim, eu ainda continuava me hospedando na casa dele, quando eu tinha que ir até o pólo. E você foi até o fim? Foi, fui até o pacto. Que legal. Concluí. Conta um pouquinho, como você descobriu a UAB? É, 2010, eu estava concluindo o bacharelado em Ciências Sociais, na Unesp, na cidade de Marília. Já tinha terminado a licenciatura, estava concluindo o bacharelado. E pensando o que eu vou fazer, né? Eu queria fazer alguma coisa com teatro, porque a minha estadia em Marília, para fazer Ciências Sociais, foi de 2005 a 2010. E nesse período, eu fiz parte de uma trupe de teatro. Já tinha feito teatro em outros momentos da minha vida, mas nunca algo com muita constância, né? Um tempo. E ali foi 2007, 2008, 2009, né? Que eu fiz parte do Núcleo de Arte Têmica do SESI. Então, a gente viajou com o espetáculo, né? E aí, aquilo, eu falei, nossa, eu gostaria muito de continuar fazendo isso. E tinha muita prática e eu queria muito a teoria. Eu preciso da teoria cênica para poder encaixar tudo isso que eu estou fazendo, né? Compreender melhor. E aí, de fato, não sabia. Naquele momento, eu não tinha ideia de dar aula com o ensino básico. E nessas minhas pesquisas, Escola Livre de Arte Cênica de Santo André, aqui em Santos tem uma escola técnica também, municipal. Então, essas duas estavam no meu plano. Até que eu não lembro como, se alguém me enviou, mas apareceu o edital, né? Da turma 3. Eu falei, vou prestar. Olhei, de Marília e Itapetininga, era uma distância maior do que de Santos até lá. Mas vamos encarar. Se não der certo, paciência. Se eu tiver que mudar para Itapetininga, eu mudo. Como professor, eu acho que eu consigo aulas, né? É mais fácil. Sendo professor, sempre a gente consegue aula, né? Nos lugares. Pode não ser da disciplina, pode ser substituto, mas a gente vai conseguindo. Então, eu encarei. Fiz o processo, o vestibular. Aí viajei até Itapetininga para fazer a prova, para fazer a cena, né? Que foi gravada, a minha cena. E aí, fui aprovado. Que legal. Fui aprovado. Hoje você é professora? Isso. Eu sou professor de arte na Rede Municipal de Santos. Inversei ano passado. E na Rede Municipal de Cubatão. Eu era professor de Sociologia durante o curso, né? E, de certa forma, eu já trabalhava o teatro ali, um pouco nas minhas aulas e alguns projetos. Ainda não vislumbrando trabalhar com teatro na escola básica. Pensava, de repente, em escola técnica, em projeto social com teatro, mas não na escola regular. E aí, no final de 2014, eu acho que eu vou pular algumas coisas, mas é que faz parte desse pensamento. Tudo bem. No final de 2014, quando eu já estava para concluir, aparece um edital do município de Cubatão, que é uma cidade vizinha de Santos, e tinha a vaga para professor de arte. Falei, ah, eu vou prestar. Acho que eu estava numa empolgação muito grande, né? Originada por esse percurso de formação. E prestei. E passei, passei muito bem, né? Em oitavo. Mas demorou para ser convocado. O concurso foi realizado no começo de 2015. Eu fui convocado só em 2017. E aí, eu topei. Estamos aí, desde então, em Cubatão. E depois eu passei em Santos, exonerei do Estado. Então, a sociologia eu deixei de lecionar. Mas ela ainda faz parte, né? Sociologia e antropologia fazem parte do nosso trabalho. No teatro e nas outras linguagens também. E dá para fazer uma união bem legal, né? Sociologia com teatro. Fazer uma conexão aí de bastante coisa. Muito legal. É, durante o curso teve esse diálogo bastante, né? Da antropologia, da sociologia. E agora, eu vejo que tem mais também, né? Tem, está havendo muitas disciplinas, questão de, da cultura africana. E isso também tem trazido muitos diálogos, né? Nessas outras disciplinas. E talvez traga uma leveza também, né? Porque sociologia é uma matéria mais densa, né? Diríamos assim, mais difícil de compreender. Assim, talvez, não sei. Meu marido é sociólogo, né? E ele é essa coisa, assim, bem mais... Acho que ela dá uma leveza maior ao teatro. Dá mais concretude, assim. Acho que quando você mexe, assim, só devagando aqui, pensando. Acho que é bem legal. Sim. Pensando no seu trabalho, que dá para fazer muitas pontes interessantes. Professor, olha só, me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória de estudo lá. Você já me contou essa coisa do ônibus, né? Dessa trajetória que você fazia e dessa persistência aí de chegar até o fim, mesmo, com esses desafios todos. Mas me conta um pouquinho mais como é que foi o desafio de estudo, como é que era a sua rotina, como é que você fazia para conseguir conciliar as suas atividades com essa atividade de estudo, como é que era com o grupo de alunos. Conta aí para mim, assim, um pouco de como foi a sua vida dentro da UNB, né? Durante esse percurso aí de formação. Quando eu ingressei no curso, eu ainda tinha uma certa dúvida, né? Em relação a ser um curso à distância e a presença como é que fica nisso, né? Eu tinha bastante receio, ficava assim, mesmo no edital falando que estava previsto os encontros presenciais, mas eu tinha muita desconfiança, né? E já no primeiro laboratório de teatro, essa minha desconfiança foi quebrada, né? Porque as interações, elas aconteciam com muita intensidade, mesmo a gente não estando fisicamente próximo. Os professores, os tutores faziam essa presença ser real, assim, né? Tanto nos fóruns como nos encontros presenciais. Então, eu fui vendo que a sensação de distanciamento da universidade, que a gente está no polo, né? O polo tem outros cursos, mas não é aquele, pelo menos para mim, que já tinha vivenciado um clima universitário, não tinha aquele clima, não tinha aquela mesma atmosfera. Sim. Mas com o passar do tempo e a integralização também da UNB cada vez mais com o polo, essa sensação foi, eu fui começando a construir essa sensação de pertencimento à universidade, né? Então, como que foi? Nossa, me perdi agora um pouco. Como é que era a sua rotina de estudo? Como é que eram os professores? Você tinha dificuldade de acessar as aulas? Como é que foi tudo isso aí para você? Como é que você conciliava as coisas? É, eu trabalhava no período da manhã como professor, então eu tinha definido que pelo menos no início eu ia ficar só com o período da manhã para me dedicar, né? À tarde, ao curso. Eventualmente, se eu tivesse que viajar durante a semana, eu ia dar um jeito também. E eu dividia, cada dia da semana eu me dedicava a uma disciplina. Algumas disciplinas tinham o fórum de discussão, então eu tinha que entrar em mais de um dia para poder ver o que tinham respondido, para interagir com as outras respostas. O que era a discussão da sala de aula aqui, a gente não tinha. Que o fórum fazia essa parte da discussão e do debate. Então, algum dia eu cortava meia hora para ver os fóruns e responder mais algumas coisas. Mas hoje é a disciplina tal que eu tenho que dedicar, as leituras e fazer os trabalhos. Então eu tentava compartimentar dessa forma. Aí funcionou muito bem para mim. Eu vi aqui outros colegas tinham muita dificuldade, porque a carga horária de trabalho era muito tensa, né? E às vezes a gente acredita que o curso é a distância, a gente pode... Ah, é a distância, então é mais simples, a gente faz num dia. E não, né? Porque ele tem o mesmo nível do curso universitário presencial, tem as mesmas exigências, e ainda bem que tem, né? Porque, assim, é a garantia de formar muito bem os professores que vão atuar, né? E eu senti muito isso. Nossa, a carga de leitura é grande, mas eu já estava acostumado nas ciências sociais com uma carga forte de leitura. Os trabalhos têm que gravar. Por diversas vezes, meus sobrinhos, que na época ainda eram crianças, me ajudavam a gravar. Teve uma... Eu precisava de uma outra pessoa para segurar o boneco comigo, na disciplina de laboratório 3 ou 4. E aí eu chamei os meus sobrinhos e eles me ajudaram, né? A fazer o ensaio com o boneco. E foi muito legal isso, né? Porque acabou a família também participando, um pouco se movimentando, quando eu precisava fazer alguma coisa. Ah, eu preciso fazer um trabalho, preciso que alguém tire foto para mim. Aí minha irmã me ajudava, aí minha mãe também ajudava. Então foi... É muito interessante que talvez se eu tivesse mudado para outra cidade, essa participação em casa, talvez não tivesse acontecido, né? Se não tivessem vivido essa experiência também. Eu acho que o curso de distância irradia muito, né? Pode irradiar mais pessoas para além de mim, né? Aquelas que estão comigo também vão sendo atingidas de uma forma ou outra. Isso é bastante interessante. O que foi bem bacana nesse meu percurso também é que como eu já tinha vivenciado a experiência de iniciação científica, né? De ser bolsista com a PESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo, eu queria buscar isso também. Também queria fazer iniciação científica. Aí perguntei se era possível fazer num curso só de licenciatura. Havia poucas vagas ainda naquele momento para alunos à distância. E aí tinha o impedimento de eu não poder ir a trabalhar. E já era um período que eu não tinha mais essa vantagem. Isso também foi um dos motivos que eu escolhi o curso, né? Pelo Programa OAB. De eu poder... Não precisar estar fisicamente todos os dias na instituição. Isso tem contribuído, contribuiu para mim, que já trabalhava e morava longe. E acredito que para outros também que conseguem realizar esse sonho. Porque para mim foi um sonho cursar teatro, né? Adentrar todas essas descobertas foi a realização de um sonho. Então o NB me ajudou muito. E como eu não consegui iniciação científica, em 2012 surgiu a primeira versão, acho que eu posso falar assim, do Programa de Extensão Caravana Cênica. Então abri inscrições para todos do Polo. E eu me inscrevi. Aí fui aceito. E fui passar uma semana na Universidade de Brasília. Então fui conhecer o NB pela primeira vez. Participar dessa imersão sobre mediação teatral. e aconteceu junto com o evento Sena Contemporânea. Então além da formação na UNB, dessa experiência com outros alunos do Brasil, de outros polos, eu ainda tive acesso a espetáculos de diversas linguagens que participaram naquele momento do Sena Contemporânea. E aí eu me apaixonei mais ainda por essa ideia. Eu falei, eu quero muito, quero. E aí vai ter uma bolsa de extensão para trabalhar junto ao polo, no programa. Ah, eu vou me candidatar. E como o meu outro colega do polo não quis candidatar porque ele não tinha tempo, aí acabou que eu fui escolhido. Então fui trabalhando com os próprios colegas, né? O projeto de extensão. Em algumas escolas, também na diretoria de ensino, a gente começou a fazer um trabalhinho ali e acolá para culminar numa outra etapa desse programa de extensão que foram dois espetáculos. Um foi o professor Graça e o outro foi um grupo, acho que, de alunos também. E foram até Itapetininga fazer apresentações em uma escola pública, uma das maiores escolas de Itapetininga. E eu fui aquele que orientei os processos de mediação dos espetáculos, né? Então, para mim, foi uma experiência de descobrir um outro campo profissional, para o licenciado em teatro, né? Não conhecia esse caminho profissional. E a interação com os colegas, com toda a comunidade, também foi muito bacana, né? Então, aquela escola, em dois dias, com a equipe da UNB lá, fizeram transformações, animaram alunos, professores. Então, participar desse programa de extensão foi muito importante para mim. Porque aí me engajou ainda mais na ideia de pesquisa, de fazer mestrado, de fazer o doutorado. E aí, a professora Gisele Rodrigues, que era a coordenadora na época, me deu super apoio e eu chamei. Quer me orientar? Nesse, para a gente pensar esse programa de extensão, como que é a influência dele na nossa formação, na formação do licenciado, e aí pensar como é importante o programa de extensão, né? E foi muito bom. Eu digo que todo esse percurso aí, né? Todo esse conhecimento com outros alunos da UNB fazem uma diferença muito grande. Porque depois da minha turma também, outros colegas foram para lá. E quando há o retorno ao polo, as pessoas estão mais engajadas no curso, né? Se elas estão com aquele desângulo, estão atrasadas, elas recebem um novo gás, porque é aquilo que eu falei. A gente consegue se identificar com a universidade, né? Então, eu pertenço à UNB. Então, você começa a ter um ânimo maior para participar da formação. Que legal! E você fez o mestrado também, depois? É, terminei em 2014, né? Me formei em 2014. E tentei ingressar no mestrado em 2015, no Instituto de Artes da Unesco, eu não consegui. E também começou o Profi Artes, que é o mestrado profissional em Artes. Esse programa de mestrados profissionais para professores. Só que o Profi Artes pediu o quê? Que não apenas fosse formado em Arte, em alguma das linguagens, mas que estivesse atuando como professor de Arte. E eu não estava. Agora você já pode, né? Então, aí eu consegui. Depois que eu entrei em Cubatão, teve uma outra seleção. Em 2018, eu ingressei. E fiz, terminei em 2020, né? Olha, que bom, hein? Ali, na pandemia, já fui suando e consegui o mestrado. E agora estamos aí no planejamento para entrar no doutorado. Parabéns, professor. Parabéns. Como você define aí essa finalização? Porque a pergunta, na verdade, é como foi finalizar o curso na UNB e como você define essa conquista? Olha, finalizar o curso da UNB me deu a certeza de que eu queria o teatro na minha vida de qualquer forma. Se não fosse como ator, que fosse na educação. E foi muito importante, porque acho que eu vinha de um caminho meio que frustrado por não ter conseguido, por não estar conseguindo atuar, né? Como ator. e isso me ajudou a me compreender que fazer teatro junto com os alunos na escola era o que me complicava. Te preenchia. Te preenchia. Exatamente isso. E acho que foi durante todo esse percurso dos estágios, né? Que a UNB tem um compromisso muito grande com os estágios, cobra bastante, faz com que a gente atue já nos estágios. não é uma mera observação de um professor atuando, mas é o atuar junto com aquele professor. E isso faz uma grande diferença, porque vai nos posicionando, já nos dando a ideia de como que é ser professor. Eu já era professor, né? Mas não de arte, não de teatro. E eu sempre achei muita dificuldade de trabalhar a linguagem de teatro de uma forma não a construir apenas peças de teatro para mostrar no final do ano na escola, mas como processo criativo mesmo. E isso foi importantíssimo para eu. Por isso que eu digo, foi um sonho mesmo, porque eu consegui me encontrar como um lugar nas artes cênicas que foi no teatro e educação. Professor, eu ia fazer a pergunta se depois de você se formar, o que mudou na sua vida pessoal e profissional. Você já me respondeu muito dela. Então, se você quiser completar... Aumentou muito as oportunidades, né? Como professor de teatro, surgiu muitas oportunidades, né? Mesmo não sendo nas redes públicas, mas na rede privada também. Acho que aumentou o leque de opções para mim, né? De como trabalhar. E fez esse engajamento meu também para entender que, como professor, eu poderia também ser um pesquisador. Ser um artista, professor, pesquisador, né? Pesquisar a minha prática, contribuir com o ensino de arte, com o ensino do teatro, por meio da reflexão da minha prática também. E como é que ia ser um estudante egresso da UNB? Um estudante egresso que agora está de volta ao curso como tutor. Isso é sensacional para mim. E olha, lá em 2014, já se falava que ia abrir um curso de teatro aqui em Santos. Só que ocorreram uma série de coisas, né? Sempre há um risco dos cursos à distância parece que fecharem, né? Então ficou um bom tempo sem ter turma. Depois teve uma turma aí, não tinha nem em Tapetininga, abriu, e nem aqui também, em Santos. E eu fiquei nessa expectativa. Ainda entrei em contato com a secretaria da UAB e perguntei, não, aquela ideia de ter um curso em Santos ainda está vigente? Porque eu já perguntei por aqui. Cheguei a perguntar lá no núcleo de educação à distância, eles falam que não sabiam de nada. E aí a secretária Clarice falou, não, está a ideia, o projeto foi feito. Vamos aguardar, e quem sabe? Aí saiu o curso, saiu o vestibular, e eu falei, não saiu ainda a tutoria, e agora? Não sei a tutoria, essa aqui não vai sair. Saiu a tutoria, falei, vou prestar. E fiquei em quarto. Eu falei, não deu, uma pena, né? Queria tanto voltar. De repente isso poderia ser o meu caminho de pesquisa, né? E foi o primeiro, foi o segundo, e de repente um dia eu recebo um e-mail. Estava lá, o AB, o NB. Ué, convocação. Não, aí eu dei um grito, falei, nossa, vou voltar. Volta ao NB. Não é um vínculo institucional mesmo com a universidade, mas eu faço parte, né? Do projeto UAB. Colaboro. Fico muito feliz, porque eu vejo, assim, que a minha experiência no curso contribui muito para os alunos, né? Então, na organização dos estudos, então eu vou ajudando, dando dicas para eles, né? Então eu posso, acho que o conhecimento que eu tenho contribui muito para tranquilizá-los, para acolhê-los, né? E também para aprender junto com eles. Então, para mim, assim, é um momento muito marcante de poder fazer parte do programa como tutor, né? Voltar e ver que o curso continua excelente, está muito melhor do que quando eu fiz. E é isso que eu desejo. Vida longa, programou a UAB na UNB, porque transforma as vidas, né? Dá oportunidade que talvez as pessoas não tivessem por não ter uma faculdade e universidade de teatro próxima da sua casa e não poder mudar de vida para ir para outro município. Então, eu acho que é importante, isso que eu digo, vida longa ao programa UAB na UNB, porque ele continue transformando vidas e lugares, né? Porque é isso, cada professor formado transforma o lugar onde ele está, a rede onde ele está. Ele traz ideias novas, ele injeta um ânimo, novas perspectivas. Quando eu fui assumir, e aí é um outro problema, né? Das licenciaturas em teatro. As prefeituras ainda estão em busca de formados em educação artística, ou que o nosso diploma saia a licenciatura em arte, teatro como se fosse uma habilitação, e não como uma área própria. Então, em Cubatão, foi uma discussão, né? E aí a supervisora disse, não, mas não é. Inclusive, entrou na hora, ali no site da Universidade de Brasília, para ver se era verdade que existia o curso. E uma supervisora falou, veja o que a rede pode ganhar com o professor de teatro. A gente tem que trabalhar as quatro linguagens. A maioria dos professores é de artes visuais. O professor de teatro pode contribuir com a formação, pode contribuir com novos planos. Então, isso também fez uma diferença ali. E o que você diria, professor, para as pessoas que estão querendo fazer o curso, que se interessam, para as pessoas que querem fazer, mas que têm algumas objeções em relação à educação à distância? Como é que você diria para essas pessoas? Então, eu diria para que não fiquem desconfiados dos cursos à distância de uma universidade tão séria, tão importante como a Universidade de Brasília, porque são cursos que têm grande excelência, professores que atuam da mesma forma que atuam no presencial, sempre lutando muito para que haja qualidade, para que a gente tenha as mesmas oportunidades do curso presencial, em que o conhecimento esteja, de fato, desenvolvido com excelência e que tenham professores inovadores para as escolas públicas do nosso Brasil. Muito bem, professor. Muito obrigada. Só te parabenizo pela sua trajetória e desejo todo o sucesso do mundo, porque você consiga ampliar cada vez mais sua voz nesse mundo e conectar cada vez mais pessoas nesse universo. Obrigado. Gratidão, viu, querida? Parabéns, sucesso. Obrigado a vocês pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Lindo a sua história. Muito linda. Eu devia contar várias vezes para um monte de gente. Espero voltar em breve à Universidade de Brasília. Volte sim. Estaremos lá. Estamos voltando agora para o presencial aos pouquinhos, né? Estamos assim, meio em transição ainda. para o presencial para o presencial para o presencial